O Éder acabou escorregando, tá na cara do gol, Lê lá dentro! Gol do Carlos Barbosa! E é do Lê, continua vivendo um grande momento, Lê cavadinha! O Carlos Barbosa sai na frente, abre o placar na decisão, Lê número 5! O passe do Bruno também foi incrível, categoria do time de Carlos Barbosa! Faz 1x0, 1, Carlos Barbosa, 0, Jaraguá, Lê! É escanteio pelo lado direito para a equipe de Jaraguá, bateu para o gol lá dentro! Gol do Jaraguá! E é do Xará, Daniel, bateu para o gol, escanteio cobrado! Bem rápido, olha o lance, bateu e o Daniel fechou, ganhou do Lê que ficou procurando a bola! Olha o Lê procurando a bola! E ela foi para o fundo do gol! 1 para o Jaraguá! 1, Carlos Barbosa! Chamou para a tabela, boa jogada, o Lê errado! No contra-ataque, Jaraguá bateu para o gol lá dentro! Gol do Jaraguá! Fernando! Deu de bico, chute seco, num erro do Lê! Ele ajeita e vai embora! E a confiança para finalizar no meio da rua! Vira o jogo, Jaraguá do Sul! Jaraguá 2! Carlos Barbosa 1, de novo o lance! Está bem coberto ali o Wolverine! Olha o 8x6, cortou para dentro o canhotinho! Golaço! Gol! 8x6, para estrear o cabelinho novo em 8x6, na televisão em 8x6! Aí sim, meu garoto! Vai, faz a festa que é tua! Isso, manda beijinho para a galera! 8x6, amplia para o Jaraguá! Olha que arrancada incrível! E a canhotinha afiada! 3 para o Jaraguá! 1, Carlos Barbosa! 8x6! Fala do Michuê, voltou! 8x6, devolveu! Daniel, matou na caixa, bateu para o gol lá dentro! Gol! Gol do Jaraguá! Daniel, o Xara está arrebentando, hein? Ajeitou, bateu para o gol! E chega ao quarto, Jaraguá do Sul! 4 para o Jaraguá! 1, Carlos Barbosa! Vamos ver de novo o gol do Daniel! Aí a comemoração, ó! 8x6 na parada, ele mata no peito, tira o Léo, melhor o Bruno Souza! E bate de canhota! 4 para o Jaraguá! 1, Carlos Barbosa! Marboza, Daniel! Daniel! Daniel, número 5! Assina! Assina que o gol é seu! Marcelo Rodrigues! A gente está falando muito do final da jogada, mas o início da jogada é a roubada de bola! Olha o Wolverine, já começa a adiantar o goleiro! Bate para o gol lá dentro! Gol! Gol do Carlos Barbosa! Na primeira chegada do Jean! O Wolverine, o super-herói! Bate para o desvio do Pesky! O gol foi do Pesky, hein? Vamos ver de novo? O gol do Pesky! E joga para a rede, o Wolverine, não é você não, vai ter que trocar! Caso o Pesky venha para receber na marca do Pesky! Aí a bola chegando 8x6, domina, vai bater o Richard, ajeitou! Nicolás lá dentro! Gol do Jaraguá! Nicolás! E o coraçãozinho para a galera, um balaço! Um foguete! Para marcar o quinto gol do Jaraguá do Sul! Cinco para o Jaraguá! Dois para o Carlos Barbosa! Que golaço, hein, Nicolás? Bacana, hein, Nicolás? Assina! Assina que o gol é seu! O Marquinhos foi categórico, né? Cuidado com essa bola na... Não perder a posse de bola na dele! Exatamente! O 8x6 pressionou, fez a roubada de bola, depois da sequência da jogada caiu no pé do Nicolás e ele finalizou com muita qualidade! Autoriza o árbitro! Um jogo para a bola! Metiu ele! Lá dentro! Gol! Gol do Carlos Barbosa! E que pancada! Que chute seco! Michoé! Bota na rede! Diminui! E o Barbosa está no jogo de novo! Olha a jogadinha marota, ensaiada! Que balaço do Michoé! De novo para você curtir! Michoé! Número 17! Assina! Olha aí, ó! Primeiro bate de novo na bola! Passou como uma bala! Assina! Que o gol é seu! Autoriza o árbitro! Moveu para a bola! João Sala! Perna direita! O goleiro fica! Bate para o gol! A gente entra! Gol! Do Carlos Barbosa! João Sala! Tira o certeiro! Daí é com ele mesmo! Diminui! Põe o Carlos Barbosa de novo na decisão! João Sala! Assina! Assina! Assina que o gol é seu! Em poucos segundos o Barbosa! O Carlos Barbosa é grande! Está chegando! Olha o Bruno! Bateu! Lê lá dentro! Gol! Gol do Carlos Barbosa! E o Lê vai para a galera! No futsal não tem jogo perdido! Não tem essa de já acabou! A laranja mecânica empata o jogo! Está tudo igual! 5 para o Carlos Barbosa! 5 para o Jaraguá! O passe do Wolverine foi incrível! E o Lê soltou a bomba! Futsal em 2019, meu garoto! Está só começando! E começando daquele jeito! Perfeito! O Lê assina! Pinta na quadra ofensiva! Costelinha bateu! Cruzado! Daniel lá dentro! Gol! Um do Jaraguá! Está na frente de novo o Jaraguá do Sul! E o Daniel caiu do jeito que caiu ficou! Está na frente o Jaraguá! Parece que está sentindo alguma coisa aí o Daniel! Só cansadão mesmo! Foi para a rede! Foi para a rede! Jogada do Costelinha! Daniel joga para o gol! 1 para o Jaraguá, 0 para o Carlos Barbosa! Mais uma vez! Dessa vez não perdeu, né, Daniel? Dessa vez prestou atenção no serviço! Está na frente de novo o Jaraguá do Sul! Assina, Daniel! Autoriza o árbitro! Nicolás bateu! Lá dentro! Gol! Do Jaraguá! Nicolás! Bota na rede! Bota no gol! Mais um segundo do Jaraguá do Sul, 2 para o Jaraguá, 0 para o Carlos Barbosa! Bate colocado! Bate de chapa! Volta a ter dois gols de vantagem! Olha o Michio E puxou! Bateu! Lá dentro! Gol! Um do Barbosa! Um partidaço do Michio E! Bota lá dentro de novo! Numa falha de saída de bola e o Michio E achou o cantinho! Bateu lá no cantinho do Jean Reis! Diminui o Carlos Barbosa! Dois para o Jaraguá! Um para o Carlos Barbosa na grande final! Chute para o gol rasteirinho! Bola para trás! Oito e meia! Devolveu para o Nicolás! Lá dentro! Jaraguá! Campeão na pré-temporada! Abre 3x1 na prorrogação! E o Nicolás entrou bem demais, hein? Marca mais um! Nicolás número 88! Joga a bola para a rede! Marca o terceiro do Jaraguá! Restando poucos segundos de novo para você curtir! Deu de chapa lá na gaveta! Está de brincadeira, hein, Nicolás? Três para o Jaraguá! Um para o Carlos Barbosa! Assina! Assina que o gol é seu!